Oi, gente! Antes de começar o vídeo, eu vim falar pra vocês. Se vocês quiserem ganhar beijinhos, vão lá no Instagram me seguir. Ah, mas eu não tenho Instagram. Faz um rapidinho lá, cria no Instagram. Tem um leitor lá que pediu, achei muito interessante a parte dela. Foi lá no Instagram, no direct, sem pedir. Então vai lá, pedir, vou mandar beijinhos e vou mostrar aqui, tá? Tchau! Música Chico! Acorda, filho! Comer comida, meu filho! Come! Tá com fome? Come comidinha, amigo! Isso, cadê o outro? Já comeu tudo, amigo! Que amigo faminto! Acho que achei a raçãozinha dele. Essa ração vai durar um século, eu acho. Muita raçãozinha. Né, Chico? Vamos ver que hora que é que eu tô dando comida pra você, amigo? Oi, gente, tudo bem? Como é que você aí? Hoje é segunda-feira. Deixa no like aí no vídeo, comenta aqui embaixo, curte, compartilha. Se inscreve aqui no canal, tá, amiga? E como vocês viram, eu tratei do Chico. Chico é o nome do peixinho, tá, gente? Chico Bento é o nome dele. Dei raçãozinha pra ele. Aquele monte de ração, acho que vai durar um monte, hein? Muita ração. Então, vamos lá, pra mais um vlog. Agora é umas seis e pouco da tarde. Como vocês viram, né? Vou usar roupinha aqui. Mas daqui a pouco eu vou pra igreja. Então, eu vou vestir da roupa. Nem sei que roupa que eu vou. Mas é roupa simples. É um galmo que eu mostrei pra vocês no vídeo. Tô indo com um daqueles looks que eu mostrei no vídeo de ontem. No caso de hoje. A minha boca é suja, que eu tô andando comendo coisa de chocolate. Tô assistindo o vídeo da Ju. Ó. Como eu amo esse canal, gente. Muito bom. Aí o Dom, também de cabelo. Lindo. Quer o pequinho? O que que você tá olhando? Vou abrir a janela. Entrar um ar aqui. Minha esposa, gente, ele tá trabalhando. Então. Vou que ele vem pra nós ficar igreja. Vou com o celular, tô carregando aqui. Eu tava... É, como fala? Eu tava ouvindo o vídeo, sabe? Tô falando de notificação. Zero corda, né? E... É isso. Gente, olha. Eu vou assistir o vídeo. Da NET Dicas e Receitas. É uma parceira aqui do canal, ó. Assim que carregar, eu venho e mostro pra vocês. Gente, minha sogra foi. Minha cunhada, né? Vem buscar ela. Ah, vou mostrar pra vocês o negócio, ó. Lavei, gente. Entre o Dom hoje. Lavei essa cobertinha aqui. Eu não, a máquina. A máquina lavou essa aqui. E lavou essa aqui, gente. Essa aqui é dupla. Ó, pra vocês verem. Pera aí. Essa aqui, ó. É dupla, ó. Aí eu até falei no Instagram. Não sei não se a máquina ia lavar, né? Porque ela é pesada, gente. Ela é dupla. Duas, né? Então ela lavou. Ficou cheirosa. Ai, que delícia. Um cheirinho muito bom. Até minha sogra falou. Nossa, que cheirinho gostoso. Que maciante que foi. Nossa, foi aquele sabonete. Sabonete, ó. Sabão líquido da Omo, sabe? Acho que é da Omo. Da Ticsson. Acho que é da Omo. Que era uma minha mão. Hum, que celosa essa mãozinha. Muito bom, gente. Olha o carrinho de hambúrguer. De cachorro quente. Queira falar o jeito que vocês pensem da Maria, gente. Olha que lindo. Que sonho, né? Vem todos esses lanchinhos, ó. Esse aqui eu comprei separado esse tempinho. Paguei uns reais nele, né? Tipo, como se fosse um grande, né? Ó, aqui é de fazer lanche, ó. Que bonitinho, né? Aqui é uma geladeira, ó. Carrinho de hambúrguer. De cachorro quente. Tá vendo? E agora eu vou falar pra minha esposa, ó. Que nem for. Levar o colchão, gente. Esse colchão aqui, ó. Meu sogra vem, né? Dorme nele. É, levar por quê? Porque aqui, gente, não tem espaço pra nada mais. Aqui tá muito importado. Um dos motivos que não vai mudar por causa disso, né? Esse colchão, porque a Maria quer ficar subindo em cima dele, é perigoso, vai, né? Criança sabe como que é. Então, gente, eu vou escolher um look pra minha igreja, quando eu estiver pronta. Eu venho aqui e falo pra vocês. Ah, gente. O canal da Net Dicas e Receita. Eu vou deixar aqui o link do canal dela e o canal dos outros meninos que tem parceria, tá? Vida 2,5 e o da Duda, tá? Vou deixar aqui pra vocês. Gente, vestir essa roupa que eu mostrei no vídeo lá pra vocês, ó. O tênizinho. Eu vou sempre usar ainda agora, pra ir na igreja. E vou arrumar meu cabelo ainda, ó. Roupa. Vou ver se o vídeo já foi. Aqui no canal, a gente perlon começa já, viu? Tô assistindo outro vídeo aqui. Acaba um, não assiste o outro. Ai, que raiva, gente. Como que acontece isso, ó? Eu achando, pensando que tá carregando, né, ó. E vai, não tá nada. Ainda pode pegar algumas coisas ali que eu não peguei a tomate. Vou pegar. Esse vídeo tá de rosto. Faz hora que tá carregando. Gente, eu vou passar esse protetor no rosto. Sim, gente. Mesmo você não tá no sol, na luz, assim, né? Essa luz, assim, que eu digo, ela, né? Protege o rosto, esse protetor. Então, eu vou passar aqui. Nem escovo o dente, mas eu vou passar do mesmo jeito, que é atrasado, sabe? Quer? Quero passar um pouquinho. Vou passando aqui, gente, ó. Muito bom, o protetor do rosto. Escova o dente. Escova meus dentes, gente. Eu sempre... Dá. Eu sempre, quando eu vou sair... Olha, eu posso escovar o dente, mas falar, vou sair ali, mas eu vou lá escovar de novo. Não sei por que eu escovo. Mas é bom, né? Eu não... Esqueci, eu ia passar na sobrancelha, porque parece que é meio brilhoso, sabe? Mas fui, quem? Passei na sobrancelha. Eu vou sair logo, gente. Passar na testa. E aí, eu vou sair logo. Ai, tinha que agitar. Também não, já usei, sei lá, quantas vezes. Isso que eu comprei em Londrina, gente. Nossa. Vou ver... Vou ver como ficou, gente, meu rosto. Vou passar esse creme, gente. É o da Elize, da Boticário. Muito cheiroso, gente. Mas é um preço salgado, isso aqui. Vou passar ele, ele é assim, ó, de vidro. Ele é muito cheiroso. Quem usa aí, vai lembrar de mim. Porque o cheirinho lembra de mim daí, né? Quem usa. Ele é muito cheiroso, gente. Vou passar ele. Ele é meio grosso, sabe? Eu vou passar aqui e já volto. Gente, olha, ele é bem consistente, ó. Ele não cai. Ele é muito cheiroso. Quem passa aqui, não precisa nem de perfume. Ele é muito cheiroso. Eu vou tampar ele agora. Tampar, que eu vou guardar dentro da caixinha. Vamos ver até quando essa caixinha vai durar, gente, ó. Até quando, não sabemos. Bom dia, gente. Hoje eu já tenho sosseira. Já é do dia, tô aqui. Gente, eu quero mandar um beijo pra uma leitora. Ela falou no Instagram, pedi beijo. Gente, se eu for mandar beijo, se for lá no Instagram agora me seguir. Certo? Quem não for me seguir, não vai... Ai, nossa. Quem não for me seguir, não vai ganhar beijo. Mas, Rafa, eu não tenho Instagram, Rafa. Como que eu vou pedir beijo? Não, Fala, Instagram, amiga. Coisa mais fácil da vida pra você no Instagram. Abaixa o aplicativo na Play Store. Escreve assim, Instagram. Abaixou o aplicativo? Lá, escreve e-mail. Criar conta. Crie lá um nome seu, uma senha. Amiga, fechou. Só me seguir lá no Instagram. Clica no link aqui embaixo do Instagram. Pronto, me segue lá. Vamos mandar beijo pra quem for no direct. Me pedir beijo. Vou, peraí, vou mostrar pra vocês. Olha, é Edilaine. Acho que é Edilaine. Vou entrar no perfil dela. Olha lá, Edilaine Guiar, gente. Ó. Ela pediu beijo. Tá vendo? Ó. Então, eu falei que ia mandar. Estou mandando um beijo. Queijo pro céu. Minha filha. Deus abençoe por tudo. Tá bom? E é isso. Eu vou mandar um áudio aqui pra ela. Falando que eu mandei um beijo pra ela. Pra ela ficar feliz da vida. Porque eu sei que ela vai ficar. É, gente. O negócio. Paz, Deus, minha flor. Tudo bem? Mandei. Ó, tô gravando um vlog aqui. Você vai ver no vlog de hoje ainda. Eu tô mandando um beijo pra você aqui no vlog, tá? Deus abençoe pelo carinho. E eu não esqueci do seu beijo, viu? Beijo. Deus abençoe. Viu, amiga? Te mandei um beijo e um queijo. E um beijo pra Suelen. Leitora linda, gente. Tava curtindo o WhatsApp com ela. Muito carinhosa. Nossa, muito carinhosa. Fico muito feliz por vocês. Oi, amor. Por vocês serem desse jeito comigo. Sabe? E aí, compartilhar com as pessoas o meu canal. Fico tão feliz de não ter noção. Bom, gente. Vamos seguir o vlog de hoje. Hoje até, só onde fui na igreja. Fui na minha sogra ao jantar. Não fiz mais nada. Então, o que eu vou fazer? Ó, tirar essas cobertas do varal. Não é porque a gente tem que tirar essas cobertas do varal, né? E vou terminar gravando o vloginho hoje, gente. Ó, vou falar uma coisa pra você aí que tá me assistindo. Bom, aqui, seja bem-vindo no meu canal. É um canal de vlog, gente. Rotina de dono de casa. Daqui um dia vocês vão ver rotina diferente que eu vou mudar pra outra casa. Vocês estão me perguntando muito, gente. Que dia que eu vou mudar, gente. Nem eu sei o dia. Tô esperando as coisas acontecerem ali. Tem que... Né? Esse processo, assim. Então, tem que esperar, gente. Mas eu vou mudar com certeza, tá? Vocês vão ver casa nova. Vocês vão ver... Eu no ambiente diferente daqui um dia. Eu vou... Vocês podem estar ver eu nessa casa. Porque a minha sogra vai morar aqui. Mas, gente. Vocês vão ver na minha casa nova, né? Mas... É isso que eu ia falar pra vocês, né? É um canal de vlog. É um canal de rotina do ano de casa. Assim como você lava louço todo dia. Eu mostro no vídeo que eu faço todo dia. As mesmas coisas, gente. Então, minha rotina é essa. Quando eu vou no mercado ali... Gravo. Faz tempo que eu não gravo vídeo de faxina, né? Mas vai ter vídeo de eu lavando a casa nova. Vai ter bastante conteúdo diferente ali naquela casa, gente. Conteúdo diferente que eu digo. Porque a casa vai ser diferente, né? Mas os conteúdos de faxina, lavando louça, rotina de casada, vai ser a mesma coisa. Então, só vai mudar a casa, né, gente? Mas vamos lá. Gente, eu vou tirar as cobertas do varal. Tá? Isso. Acho que eu vou ter o vídeo daqui a pouco mesmo. Acho que eu tenho tirado umas dúvidas de vocês. Eu acho que estava... Muita dúvida. Eu ia fazer um rápido responde, gente. Mas é pergunta de... Sobre a casa nova, essas coisas. Então, né? Não vou nem fazer. Posso surgir outras perguntas, tá? Posso até... Sei lá. Falar no Instagram pra eu pedir perguntas. Então, eu vou dobrar... Gente, fica tão cheiroso lá na coberta, né? Nossa, muito higiênico, né? Porque a coberta tá falando ali no Instagram. Se você não me segue no Stories. Gente, vocês perdem tudo em tempo real que eu faço. Fala e faz. Eu não gravo tantos Stories como tem YouTuber aí que grava sem Stories. Um dia eu não gravo. Eu gravo mais pouco. Porque eu gravo vlog. Não tem como ficar gravando tudo que eu gravo vlog, nem vocês não vão assistir. Né? Porque eu tava falando que a coberta é suja demais, né? Soa. Ah, não. Tem que tá gravando direto. Mesmo no frio, né? Colocando em cima da mesa, assim. Uma vez, cobertorzinho aqui da Maria. Ó. Uma vez aqui. Uma vez ou outra, tá levando, às vezes, quando tá friozinho, sabe? De noite na igreja ou colocando, né? Sai do carro, coloca na cabeça. Essa coberta, gente, pesa 500 quilos. Por isso que lá no Instagram eu falei assim, Não sei se vai lavar, porque ela é muito pesada. Ó, se seca, ela é pesada, imagina. É, é morada. Porque, nossa, tem um peso ali. E ela ainda tá meio úmida, gente. Aqui no meio, ó. Deixar no varal, hein? Tá muito pesada, né? Eu vou ver. Ui. Nossa, eu vou orguer na garrafa. Por exemplo, tá aparecendo nem a barriga. Gente, fazer o almoço. Vou fazer uma bisteca. Vou, eu vou, acho que um macarrão, um arroz, não sei. Eu vou temperar feijão. Ah, tá aqui mesmo. Daqui a pouco eu vou tirar. Vou temperar feijão. E um suco natural. Abacaxi, eu não sei. Porque um abacaxi, ó. Eu coloquei aqui dentro desse... Deixei aqui dentro. Porque, gente, ele ainda tá verde, ó. Sabe? Mas pra fazer suco dá. Fica gostoso. E outro suco de maracujá. O maracujá do meu pé aqui. Não do meu pé, gente. Do meu pé de maracujá. Tá vendo? E é muito gostoso, gente. Que tem uma polpa rica mesmo. Não é aquela polpinha mexeria, não, gente. É polpa mesmo. Eu vou ali mostrar pra vocês. Que susto. Peraí. Tem um maracujá, gente. Que ele tá amarelo. Enorme. Mas ele não cai do pé. Cadê ele? Falei, só falta ele ter caído. Ali, gente. Vou fazer o zoom pra vocês verem. Tá vendo? Ó. Ele tá gigante. Mas ele não cai. Tem maracujá, gente. Que... Igual aquele ali. Ó. Esse aqui que eu mostrei. Ele cai no chão. Ele não tá tão amarelo. Tem umas partes só. Tá vendo? Ó. Mas assim, ele caiu sozinho do pé. Caiu. E aquele ali tá amarelo mesmo. Amarelinho. Ele não cai do pé. Mesmo a gente tentando mexer, ele não cai. Então, investe no tempo, né? Pra tudo ter seu tempo, né? Tem que ter paciência. Basta a paciência, né, gente? Vamos lá. Vou mostrar o dia de hoje. Como eu mostrei, ó. Tá lindo. Perfeito. É agradável. O céu esfumaciado. Tem essa loucinha básica. Tem esse... Essa carne. Né? A pestequinha tá acabando, gente. Então, a minha sogra, ela encomendou frango caipira. Caipira não é caipira. É de grande, mas não é tratado com... Sei lá, eu não sei falar. Mas eu sei que não é igual aquele de mercado. Que você compra. Tem aquele cheiro forte, gente. De mercado, não sei vocês. Quando eu compro aqui, tem aquele cheiro forte de ração. Aquele cheiro, hum, sabe? Então, esse que a gente compra é um frango bem, assim... Saudável. Vamos dizer saudável, né? Mas é isso, gente. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus, né? Falei demais. Tem que arrumar a casa. Tem que limpar o banheiro. E, gente, fica aí na espera comigo. Ó. Aqui uns tempos, aqui uns dias sai o vídeo e fala, ó. É... Minha casa... Mostrando a casa nova. Ou tour pela casa nova vazia. Mas espera. Calma. Paciência. Porque eu dei uma notícia muito adiantada. Acho que eu dei notícia há um mês atrás, né? Então... Nossa, já tá em janeiro. Eu dei notícia em... Sei, foi em novembro. No meio, assim, de novembro que eu dei. Aí fica pensando, ah, mas você vai mudar? Ah, gente. Da minha mãe. Vamos falar da minha mãe. A minha mãe ia mudar na casa que era da minha irmã. Que era da minha irmã, na verdade. A minha irmã foi embora. Lá, né? Lá na... Eita, pá. Só da Catarina. E... Ela tem uma casa aqui, própria dela. Minha mãe ia mudar, mas minha mãe não vai mudar mais lá. Porque mudou outra pessoa de aluguel. Pagando aluguel lá. E... Então, minha mãe... Gente, ia mudar na casa do meu vô. Lá. Não morar com o meu vô. Meu vôzinho já não existe mais nem minha vôzinha. Então... Minha tia que mora lá. Minha tia... Uma ia embora. Pra Portugal. E a outra ia casar. Ia morar em outra casa. E minha mãe e meu pai iam lá. Ficar cuidando da casa. Mas... Eu acho que não sei. Acho que não aconteceu. Não nem vai acontecer. Então, minha mãe ia ficar morando ali mesmo. Aí... Se minha sogra não quisesse vir morar nessa casa, gente. Quando eu mudasse dessa casa. Minha mãe ia morar nessa casa, no caso. Ia ficar bem pertinho de mim. Mas... Como minha sogra vai mudar aqui. Minha mãe ia ficar lá onde ela tá mesmo. Ela não sei se ela acha uma casa barata de aluguel, né? E... O que acontece? E... Barata de aluguel. E seja perto de mim. Aí ela muda. Senão, gente... Ah, gente. Falando outra coisa pra vocês. Pera aí. A minha irmã que mudou... Mudou, foi embora pra Itapar. Ela mudou pra lá. Aquela que morava com a minha mãe. Lembra? Ela limpava a casa da minha irmã. Aquela minha irmã que casou. A caçula. Lembra? Era eu que ia limpar no começo. Mas... Ficou pra minha irmã. Minha irmã limpou bastante tempo. Como minha irmã foi embora. É eu que vou limpar a casa da minha irmã agora. É eu que vou ficar... Sendo faxineira lá, gente. Vou trabalhar na casa dela. Então... Não sei se vai ser quinto ou sexto. Ou amanhã. Não sei lá que dia que eu vou limpar a casa da minha irmã. Creio que é na sexta-feira. E vou lá, gente. Eu parei de trabalhar em fábrica. Mas eu vou continuar trabalhando pra minha irmã. Tá? Vocês estão me perguntando. Rafa, você não está trabalhando mais onde você estava? Gente, eu não tô trabalhando mais na fábrica. Né? É só temporário. Durante um mês só. Só final de ano. Sabe correria? Então... Mas eu vou continuar na minha irmã. Trabalhando lá uma vez na semana só. Considere um trabalho, né, gente? Um serviço. Você vai uma vez na semana. E com o YouTube continuar aqui, né? Com vocês, fazendo vídeo. Mas é isso, gente. Tirei o fim de dúvida nesse vídeo. Parece um vídeo e o Rafa responde, né? Mas... É uma que vocês perguntam demais. Ah, e sua mãe não vai mudar mais? Minha mãe... Só se ela achou uma casa barata. E minha mãe não tem casa própria e nem minha sogra. Minha mãe tem terreno. Mas não tem casa. Senão eu tenho que construir, né? E minha sogra não tem casa própria, tá, gente? Vocês acham que era a casa dela? Mas não é. E vocês sempre perguntando. Ai, por que você não constrói no fundo do seu sogro? Gente, mesmo se fosse da minha sogra. Eu não iria nunca na vida conseguir no fundo a minha sogra. Não é por nada, gente. Eu e minha sogra super bem. É um amor de pessoa. Gente do céu. Vocês tem que ver. Mas... Mesmo se dando bem. Eu creio, gente, que olha... Não deu certo morar em fundo. Ela tem cinco filhos. E por mais que todos os filhos dão um bem com o outro. Não deu certo de construir. Não dá certo, gente. Melhor a gente ter o lugar da gente. O cantinho da gente, na verdade. Porque não dá mesmo certo. Pode ser a família mais unida que for. Que construir no fundo já dá conversa, entendeu? Então, não. Não é da minha sogra. É alugado. Ela paga, acho que, 300 e pouco de aluguel, né? Mas é isso. Tirei tanta dúvida aqui, gente. Ai, vocês me perguntaram tão bem. Se eu vou engravidar mudando a casa nova. Não sei o que, gente. Eu recebo tanta pergunta. Não preciso estar até enjoado de eu falar nesse assunto. Mas, gente. De pessoa que se inscreve no canal. Tipo, se inscreveu hoje. Caiu no vídeo, tipo, de que eu vou mudar. E vê que, assim, eu tenho a Maria. Já tenho quase quatro anos. E fica perguntando, né? Eu não me incomodo. De jeito nenhum vocês me perguntarem. Eu acho legal vocês interagirem. Querem saber, né? Mas, se eu engravidar, a gente só deu, sabe? Eu não sei de nada, sinceramente. Nem sei de nada. Só falar pra vocês que eu tô tentando. Nem tô tentando também. Tentando, a gente não tá bem. A gente tá tranquilo, sabe? Não é porque falar pra vocês assim. Nossa, não é porque... Vocês vão falar, ah, mas a Maria já tem quase quatro anos. Já dá tempo. Já passou da hora. Não sei o caso. Gente, bom. Claro que dava tempo. Eu tenho até uns três, né? Depois da Maria, já. Mas, acontece que tudo é plano de Deus. Tudo é Deus na vida da gente. A gente não pode sair planejando as coisas. Querendo as coisas. Sem, antes, Deus fazer pela gente, né? Então, se a gente for planejando. A gente pode se frustrar. Não sei se é assim que fala, né? Falar frustrado é a mesma coisa de falar problemas. Você fala tudo errado, né? Então, é Deus. Tudo é Deus. Tempo de Deus. Eu não sei se... Se eu vou ficar grávida esse ano, ano que vem, no outro, no outro, no outro. Daqui a dez anos, não sei. Não sei, gente. Só Deus sabe, entendeu? Se é mudança pra casa nova, gravidez. Só Ele sabe, entendeu? Então, mas é isso, gente. Tirei tanta dúvida aqui. A filma é o Rafa Responde, né? Do que um vlog normal. Mas é dúvida que vai acumulando. Fiz um vídeo pequenininho falando pra você deixar a pergunta. Mas é quando é vídeo, assim, o título deixa a pergunta, mas quase ninguém vê. Acho que quase duzentos pessoas viu nem isso. Então, a maioria ali quer fazer perguntas. Às vezes, ah, depois abre o vídeo, esquece. Então, eu tô mais aqui lembrando as perguntas que vocês têm feito, tá? Resumindo, a minha mãe só vai mudar quando achar uma casa, né? Barata. Minha sogra vai mudar aqui, ó. Ela não tem casa própria. E eu não sei. Só Deus sabe se um dia eu vou ficar grávida. Também não sei de nada. E quando eu vou mudar, né? Vocês vão ver aí. Eu não sei também quando, a data. A gente dizia mais. Tem que esperar a dona mudar da casa pra depois eu mudar. Vocês estão entendendo o que é isso? Eu faço muito gesto com a mão. Aqui, ali, não sei o quê. Uhul. Só não tô mexendo o cabelo porque ele tá preso. Se dá pra mim, tá assim, ó. Ah, é, gente? Ah, é? Então... Mas é isso, gente. Essas coisas aí... Só Deus sabe. Beijo do coração. Espero que vocês tenham entendido as coisas, gente. Porque eu expliquei. Eu não tô trabalhando mais. Eu vou trabalhar na minha irmã. Lá é uma vez na semana. Às vezes na semana que ela não pede. E... É isso. Beijo. Até o próximo vídeo. Uhul! Tchau! Beijo pra todo mundo. Que beijo de beijo. Se você quer beijo mesmo de verdade, me chama no Instagram, no direct e me segue lá, tá bom?